É o João Magonex, pô, pega visão ao cara aí, caralho Toma só, 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 Vem, 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 vem Fuscando a esquerda Faz o cu 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 de bambolim Bambolim, bambolim, faz o cu de bambolim Bambolim, bambolim, bambolim Bambolim, bambolim, faz o cu de bambolim Bambolim, bambolim, faz o cu de bambolim É o João Maconex, porra Passa a visão, tio Jota É noite que domina João Maconex, caralho Bambolim, bambolim, bambolim